O Bruno Damasceno mandou, fala rapaziada, assisti novamente o episódio do Cerdão Hoje Cedo e agora assistindo o Jorge, bem legal saber as histórias da mancha. Jorge, comenta sobre o incidente com a Máfia Azul ano passado, abraço. Vamos falar aqui, estamos aqui para falar sobre todos os assuntos. Antes do Jorge falar disso, teve um apoiador nosso, o Guilherme... Eu vou pegar o sobrenome dele, mas ele fez essa pergunta também, então só... Guilherme Inigo. Guilherme Inigo, nosso apoiador, também fez essa pergunta. Claro que a gente ia tocar nesse assunto e é bom a gente falar que, cara, foi uma cena que chocou. Quem não é desse universo? Quem não é do universo de torcida chocou. Choca até quem é. E assim, é um espaço para você explicar. Seria bom explicar o contexto porque não era um jogo contra o Cruzeiro, até que os caras estavam na Série B. Explicar o contexto e... Vamos lá. E falar do vídeo também. É ruim falar de violência quando você ainda está em um cargo como presidente. Sim. Mas assim, ninguém é hipócrita. A violência, como eu falei aqui no começo do podcast, a violência não está no futebol. A violência não está no futebol. A violência está na sociedade. A sociedade, ela é violenta. E o futebol faz parte da sociedade. Obviamente, a violência entra também no futebol. Inclusive, a gente estava vivendo um momento político também de gente travando as estradas, né? Teve até o Josias lá da Galucura falando que ia atropelar todo mundo. Não, mas... Era um momento... Sim, mas você vê... Penso de tudo, né? Hoje, se você falar que é Bolsonaro ou você falar que é Lula, até dentro da sua família... Hoje está pior do que organizada. O cara briga um com o outro, tem pai que não fala com o filho, filho que não fala com o irmão, não fala com o irmão. É assim. Sobre esse episódio, cara, é o seguinte. Tem algumas coisas que eu ouvi bastante falando, tanto deles como de nós. New versões, né? É, vamos lá para deixar bem claro alguma coisa, né? Era um jogo Palmeiras e Galo, né? Nós tínhamos um jogo logo em seguida, Palmeiras e Botafogo, na segunda-feira. Engenhar. Engenhar, que era um jogo de grande rivalidade nossa no Rio de Janeiro. Quem vai sabe como é que é, é meio complicado. O Rio de Janeiro lá é... E nós temos uma rivalidade muito grande com a torcida do Botafogo, com a principal torcida do Botafogo lá. E aí muitos não foram para esse jogo contra o Atlético Mineiro. E o Cruzeiro tinha, acho que da Série B, que... Ponte Preta. Normalmente a Série B é de terça ou de sexta. E calhou de ser na quarta. E tinha na mesma estrada, né? Tanto nós como eles. A gente foi... A gente, na verdade, ia em um ônibus mesmo. Só que aí chegou gente para ir, a gente pediu outro ônibus e fomos em 60 pessoas. 30 num ônibus, 30 no outro. Certo? A gente sabia, Diego, os motoristas falaram que talvez eles iam para uma outra rodada. Se eles fossem para uma rodovia que já dava direto. Eu não manjo muito dessas... Que tinha uma alternativa e tal. Mas a gente acabou indo para o jogo. Que tinha que ir para o jogo. A mancha tem que ir para o jogo. A mancha tem que ir para o jogo. Era um jogo importante. Era um jogo importante. A gente foi em dois ônibus. E no meio do caminho, chegando já quase próximo, já em Belo Horizonte, acho que uma hora antes de Belo Horizonte, encontrou com seis ônibus deles, né? Era uma reta na rodovia, né? E eles já sabiam que nós estávamos, acho que, em dois ônibus. Eles em seis. Eles se animaram bastante. Porque eles estavam numericamente muito maior. Triplo. É... Mais, até mais. Porque senão eles estavam em 60. Eles estavam em seis ônibus. O ônibus cheio aqui. Cheio. Cada um de 50, né? É, você entendeu? Então eles estavam... Estava muito grande. E aí eles pararam os ônibus já descendo para queiram enfrentar a mancha. E eles que pararam e foram para o combate. Isso. Não, bem assim. Eles... Vamos deixar bem claro. Eles não fizeram... Ninguém fez emboscada para ninguém. Nem nós. Porque eu vi o cara... É, a mancha fez emboscada e se ferrou. Não, a gente não fez emboscada. Você acha que andava em dois ônibus para emboscada para seis? Não. Eles também não fez emboscada. Eles estavam indo para o jogo deles também. Foi coincidência. Eles estavam indo para o jogo... Não, é. Estavam indo para o jogo deles. Nós estávamos indo para o nosso jogo. Certo? E eles para o jogo deles. E eles sabiam que poderiam encontrar a gente. Né? E nós também sabiam que poderiam encontrar eles. Né? E... Mas eles estavam em maioria. Já viram e já pararam os ônibus para querer enfrentar a mancha. Né? Cara, é... A gente poderia passar reto? Não, dava para passar reto. Era só não sair do ônibus e seguir andando. E seguir andando. Certo? Só que a gente resolveu parar. A gente resolveu parar. Olhamos. Vimos que não dava. Só que eles já estavam todos do lado de fora. Já em direção a gente. A gente não ia entrar no ônibus de novo e ir embora. Isso aí é contra os nossos princípios. Por mais que a gente... Porque assim, você fala, ah, por que não foi embora? Lógico. Se nós está no ônibus, aqueles ônibus vedados, sem janela, sabe? Aqueles ônibus. Sim. Eles não viram nós. A gente viu eles. Nós vimos eles e eles não viram nós. Nós ia parar? Lógico que não. Vamos embora. Porque a diferença numérica é muito grande. Mas eles pararam e querendo enfrentar a mancha. A gente... É... Tem... Como... A gente nasceu para restabelecer o respeito da torcida do Palmeiras. A gente vai embora, né? A gente... O... A gente vai embora dentro do ônibus com medo deles, né? Não é o nosso feitio. Tá. Não é o feitio da torcida do Palmeiras. Nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. Quem acha que um dia vai enfrentar a torcida do Palmeiras, enfrentar a mancha, sabe que em qualquer diversidade, a gente em maioria ou a gente em minoria, a gente vai enfrentar. A gente vai enfrentar. Por mais que a gente... Ah, a gente vai perder? Vai perder. Mas a gente prefere perder brigando do que se acovardando. Covarde? A mancha nunca foi, nunca vai ser e nunca será. Covarde nos dois sentidos. E fazer safadeza com alguém, pilantragem com alguém, é isso que a gente prega, certo? E nem ser covarde se acovardar em alguma situação adversa. Como foi em 85, quando a gente tinha dois, três anos de fundação só, e a grande briga com os gaviões na saída do Morumbi no Palácio do Governo, você entendeu? Que até é essa briga que culminou com a morte do Cleo, né? A mancha, acho que dois ônibus, a torcida do Corinthians em 15, 20 ônibus. Os caras da mancha na época desceu, brigou, né? Como foi a mancha ABC, que é a primeira quebrada da mancha, lá no ABC, que os gaviões dominavam, o trem, eles em pouco os caras enfrentou lá em Santo André. Como foi em 95 com o São Paulo no Paquembu, eles em maioria. Como foi nós na Zona Sul, no Capelinha 2, independente, não sabe como perdeu essa briga e não sabe como, e nós não sabe como ganhou, porque eles eram 500 contra 100. Eles pararam, a gente sai lá da Padaria Fantástica, a gente sai da Padaria Fantástica e eles estão lá embaixo no Capelinha. A gente tem que ir para o jogo, tem que passar por ali, não tem outro caminho. Isso aí vai fazer o quê? Eles estão em 500 para falar, a mancha vai ter que descer, estou aqui para pegar vocês. A gente vai fazer o quê, infelizmente? É essas coisas que acontecem. E a gente desceu, brigou e conseguiu ganhar a briga, por incrível que pareça, certo? Como foi também no Uruguai, no Uruguai contra o Penharol, a batalha do Penharol. A gente vai falar sobre isso. A gente estava pequeno. Você foi um dos que ficou na... Sim, sim. Na gradinha para segurar os caras. Isso. A gente brigou com os caras, sem polícia, sem nada. A gente vai se acovardar com eles? Não vai. Vocês salvaram a torcida dos Palmeiras, né? Se tiver que apanhar, que apanha brigando. Se tiver que apanhar, vai apanhar brigando. Vai apanhar, vai apanhar. Então ali, a gente podia se acovardar também no Uruguai. Aí não sabia se os caras iam ter piedade de nós no Uruguai, se iam bater. Se não, pelo amor de Deus, não bate, não fica jogando bomba na gente não, para. Não, não é assim não. Mas Jorge, deixa eu te fazer. Não, tá, só concluir. Só, 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 só. Sobre o vídeo, o episódio lá da Mafia Azul. Certo. Então assim, a gente enfrentou eles até onde deu. E aí quando não deu, eu não fui embora. Vejo muita gente falando, ah, porque falaram que a mancha deu tiro. Estou falando que talvez vocês nem escutaram, mas já que estou falando, eu sei que isso vai expandir. Porque, né, se a gente tivesse feito alguma safadeza, né, os caras, a liderança deles não teriam deixado os outros judiar. Porque você vê nos vídeos, teve cara aqui deles, que foram homens pra caramba, né, que não deixaram judiar de mim, não deixaram judiar de ninguém, certo? Seguraram, né, a rapaziada deles, né. Mas por quê? Porque a gente foi homem. Esse cara que está no vídeo não deixando o torcedor deles me agredirem, né, falou duas coisas pra mim. Falou duas coisas. Ele falou assim, ó, primeiro corre, corre que não vou deixar vocês, não vou deixar ninguém te bater. Eu falei, não, não vou correr. Não vou correr. Ele, não, não corre, mano, corre que eu não vou deixar ninguém te bater, mas corre, vai embora. Eu falei, não vou correr, mano, se você quiser fazer alguma coisa, pode fazer, não vou correr. E não corri. Tanto é que tem um vídeo que eu sento na grama, na grama ali. Porque ele tá toda hora falando, vai, mano, corre. Eu falei, mas não vou correr e sentei. Se quiser fazer, faz. O que acha que tem que fazer? E a outra coisa, ele falou, mas, porra, vocês foram homens pra caramba. Foram homens pra caramba. Dois ônibus parar pra brigar com a gente em seis e sete. Vocês foram homens pra caramba. Tiro o chapéu pra vocês. Foi isso que ele falou. Tanto é que tem um áudio também que um cara deles falou, né. A gente foi homens pra caramba. Por isso que eles não deixaram judiar de quem ficou ali brigando e tudo mais. E se a gente, quem tava lá, sabe como que funciona. Se a gente também quisesse fazer alguma judaria, alguma safadeza, alguma pilantragem com eles, ou eles com nós, também ambas poderiam ter feito. Ninguém fez. Nem ele fez com nós, nem nós, que tava perdendo, fez com eles. Certo? Em minoria. Então, a gente enfrentou até onde deu. Na hora que a gente não tava perdendo e eles iam engolir, que a gente tava, você vê como o negócio foi tão intenso, aqui não tem vídeo, não tem nada, foi tão intenso, que na hora que a gente tava perdendo, a gente falou, não, vocês ganharam, já era. E as lideranças deles, não, tá bom, vou segurar o pessoal aqui, nós vamos voltar pro ônibus, volta vocês pros ônibus e nós vamos voltar pro ônibus e tal. Só que eles estavam com uma massa muito grande atrás deles, quem já viu que nós era pouco e nós tava perdendo já a batalha, queria, porque queria, passar por cima das lideranças pra tentar pegar a gente. E aí, uns caras nossos, dois caras que é monstro nosso, começou a me puxar, falou, não, Jorge, já era, vambora, vambora, não tem mais o que fazer, eu peguei e falei, não, vai embora vocês, vai embora vocês, e eu vou ficar, vai, 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 vai. Vai, sai, sai, sai. E eu sabia que eles não iam me deixar, eu fingia, não, então vai, então vai. Aí eu fingi que ia, na hora que eles foram, eu fiquei parado, fiquei parado. Porque eu sou o líder, eu sou o líder e eu protejo todo mundo. Eu sou o líder, o meu papel de liderança, eu, quando aprendi a ser líder, o líder tem que ser o primeiro pras coisas boas e o primeiro pras coisas ruins. Tem que ser o primeiro, você entendeu? Tem que ser o primeiro pra tudo. Liderança, líder é assim. E eu fui forjado, aprendi a isso, certo? Então eu tinha que proteger, já que alguém tinha que apanhar, alguém que seja eu. Então vai. E eu fico, os caras ficam aqui, de alguma maneira conseguem, eu, de alguma maneira consegui salvar alguém para... Eu tô aqui, não corri, as cenas são fortes. Não é a primeira vez que eu já fiquei com, na mão de inimigo, nessas... Eu tenho mais de 20, 25 anos que eu vou para o jogo. Você tem cara de bonzinho já, até falei para o seu ideia. Eu vou para o jogo direto, eu vou para o jogo direto. Então, mano, já passei por tudo, né? Já a briga. Coisa bem pior que esse... Já aconteceu um monte de coisa. Então não foi a primeira vez. A primeira vez que tem vídeo, hoje tudo tem vídeo. Eu tenho vídeo, nós ganhamos uma briga, essa de 2009, que eu falei, que tem 500 caras da Independente aqui embaixo, nós está aí em cima, tem um TC, nós em 100. Eu tenho um vídeo de um cara que é monstro na Independente hoje. Ele é monstro, ele é monstro. Eu tenho um vídeo dele, em 2009, mas nunca jogou na internet. Tem um vídeo dos caras dos gaviões, né? Numa briga, em 2010. Em 2010, nós temos vídeo, o cara caído, o cara... Entendeu? E vários, o cara não é um cara só. E nós nunca jogamos na internet. Nós nunca jogamos na internet. Porque a gente entende de quê? Que o problema do negócio dos vídeos foi o quê? Que é muito impactante para quem... Para quem é impactante, para quem não é mais ainda. E a família. A família que eu... A minha maior dor foi meu filho ver, minha mãe, minha irmã, essas coisas, né? O que ia acontecer comigo é... Você vai para o jogo, você está passivo a isso, cara. Você está... Não adianta. Ou com o rival, ou com quem não é rival. Por exemplo, contra o Penharol. O Penharol a gente não tinha rivalidade nenhuma. Uma semana antes, a gente recebeu eles na quadra, fizemos churrasco... A Barra deles, que era parceiro da Barra. A Barra, Amsterdã, com quem nós brigamos. Nós recebemos eles na nossa quadra, fizemos churrasco para eles. Uma semana antes, que é Libertadores, é o jogo aqui e o jogo lá, né? E o primeiro jogo foi aqui. A gente recebeu eles, fizemos churrasco, tiramos foto em foto, né? Postamos a foto na nossa rede social. Então, quem foi para o Uruguai foi em clima de festa. Não foi em clima de guerra, de briga, de nada. E teve a maior guerra internacional da história da torcida do Palmeiras. Você entendeu? Então, futebol, infelizmente, está passivo em qualquer coisa. Você vai num jogo que acha que não vai ter nada e tem tudo, como foi o Uruguai. Você entendeu? E eu, como líder da Mancha, e a Mancha nasceu para estabelecer o respeito da torcida do Palmeiras. Em 83, a Mancha era pequena. Ela cresceu hoje porque grupos pequenos enfrentou grupos grandes. E respeito, às vezes você não conquista só batendo. Porque às vezes você, batendo, você não ganha respeito. Você em 500 caras bateu em 50, que respeito você tem? Você entendeu? Então, assim, em respeito, em torcida organizada, infelizmente, cara, ninguém te dá. Você conquista. Você tem que conquistar. Porque ninguém vai te respeitar. Como que era a torcida do Palmeiras antes da Mancha ser fundada? O que eu não era da época. Eu escuto as histórias. Como que era? Jogos no Morumbi. Torcida do Palmeiras clássico. Tinha que sair antes do jogo acabar para não encontrar a torcida adversária lá fora. Porque não é igual hoje, que o choque divide, que separa, lá fora, isola. Os caras passavam na entrada da torcida do Palmeiras. Aí o torcedor palmeirense tinha que ir escondido, com a gazaia escondida, com as coisas escondidas. Então, começou a ser respeitado como? Tendo um grupo de que ter que enfrentando essas pessoas que agredia a torcida do Palmeiras. Você entendeu? Então, respeito, infelizmente, você conquista brigando. A gente foi fundada para isso. E ninguém vai querer parar e querer brigar com a Mancha, achando que a Mancha vai se acovardar, vai ficar com medo. Ou ganhando, ou perdendo, faz parte. Mas a gente não vai enfrentar. Em qualquer situação, mesmo a diversa para a gente. Mesmo a diversa para a gente, certo? Porque ser brabo em multidão é fácil. Até minha vovózinha é braba. Nós em 500 contra 50. Até minha avó é braba. Agora, eu quero ver ser brabo, né? É 500 contra 500, 100 contra 100. Ou 50 contra 500. Você está no lado de 50. Nada melhor do que assistir o pó de porco comendo o aperitivo da Frisata, né? Ouvinte do pó de porco tem descontão para experimentar os mais de 50 produtos congelados da Frisata, hein? O link está na descrição. Avante, palestra e segura os porco.